Quem foi que ganhou 200 do YouTube? Eu! Oi gente, estou saindo agora da... Cadê o logo da loja? Da Leroy Merlin E acabei de economizar muito, tipo, horrores Eu comprei... Onde está o carro? Achei Eu comprei dois quadrinhos que estavam na promoção O valor da compra dos dois quadros ia dar R$63 Eu paguei R$7,90 Sete uns quebradinhos Gente, está, tipo, uma promoção muito legal É isso Vou mostrar, a gente vai entrar aqui agora no carro E eu vou mostrar para vocês os quadrinhos que eu comprei Então, gente, como eu estava dizendo Eu estou saindo agora da Leroy Merlin E, tipo, eu achei uma promoção, tipo, muito absurda Tem uns quadros lá em promoção Na verdade, já estavam... Eram os últimos que eu encontrei E o valor de cada quadro é R$31,90, se eu não me engano Eu sei que dava R$63,00 e uns quebradinhos Os dois quadros que eu comprei E a promoção estava de R$3,90 cada um Sim, aqui os quadrinhos Comprei dois E tem uma outra plaquinha que eu vou colocar no meu cenário E, gente, eu fiquei, tipo, caraca, velho Na hora que eu passei no caixa, a mulher mostrou lá Eu falei, meu, quanto que deu? Aí eu olhei lá, estava R$81,00 e pouco As três peças, né? Aí ela, não, eu vou chamar o gerente ali para dar desconto Na hora que ela mostrou, deu R$27,00 os quadros e a plaquinha Tipo, eu olhei, eu, caramba, meu, de R$81,00 para R$27,00 está compensando Pode vir, vem Os quadros, é óbvio que eles não estão em perfeito estado Tipo, novíssimo Eles estão, tipo, a pintura está um pouquinho falhadinha Assim, mas é só na veradinha Mas é como se você tivesse usado o quadro Mas é tipo, se você tivesse comprado o quadro normal, novinho E colocasse na sua casa, depois de três anos ele ia ficar assim Então, você fingir que você já tem o quadro há três anos Deixa na sua parede, vai dar no mesmo Vai ficar muito legal e vai ficar muito boa Chegamos agora aqui na Calunga Porque o que eu queria, eu não encontrei na Leroy Merlin E acabei gastando dinheiro com outras coisas Porque é sempre assim, né? A gente vai num lugar procurando uma coisa e acha outras E aí, eu vou ver se eu encontro algum tipo de Lozinha, plaquinha Pra gravar um vídeo pro reality, pro The Blogger Show Uma das provas, eu vou precisar de umas plaquinhas Então eu... Amor, acho que tá fechado Ah, não, tá aberto Então eu vou procurar a plaquinha aqui E vamos ver se a gente acha Se já a gente volta Bom, eu vim atrás da plaquinha Que eu tenho uma em casa Eu queria uma igual Porque eu não queria desmontar o meu mural Mas a gente não encontrou Então eu comprei EVA branco Na verdade, eu estava procurando EVA E tipo, não tinha nenhum branco Aí do nada eu falei Ah, eu queria tanto que tivesse um branco Aí apareceu um do tamanho ideal branco na minha frente Aí tipo, do nada Não tava lá Do nada apareceu Aí agora eu estou procurando canetinha Pra desenhar No EVA Aí eu achei essa daqui Que eu não conheço Que tá R$3,40 Mas eu achei da BIC Também que tá o mesmo preço E eu não consigo colocar no buraco Tem E essa aqui é carregável Amor, vamos levar essa aqui, ó Qual? Da BIC Não, mas tem essa daqui também Mas essa é carregável E essa daí é bem mais cara Essa é de R$4,40 Se você não sabe Aqui Não peguei dali Ah Errei Fazer o que, né? Mas eu acho que vou levar essa Que tá barato E tá legal Daqui Oxi Bora Eu achei Uhul Só tem um Só tem um E é meu E é meu Bom, guarda tudo no lugar Que a gente achou que a gente queria Gente, do nada Do nada Eu me encontrei Num lugar que não era pra cá E tipo Eu tô atrás daqui O dia inteiro Eu fui na Na Herói Merlin Que eu já tinha visto lá E agora eu vim na Calunga Que foi onde eu comprei O meu outro E está mais barato Que eu Achei só esse Tipo Filho único De mãe solteira E eu tô muito feliz E estou cansada Porque eu pulei muito Caraca, meu Eu não acredito Gente, vocês não estão acreditando Nem eu Gente Tipo assim Eu acho que vocês viram no vídeo Eu pulando igual uma macaca Mas Vocês sabem Que eu vim procurar uma plaquinha Que eu falei antes de sair do carro Vocês vão ver também No meu outro vídeo de Dai O mural que eu montei Com uma plaquinha Com uma plaquinha E tal Gente Eu vim aqui na Calunga Eu procurei Procurei Não tinha nenhuma plaquinha pequena Que é essa daqui Não tinha nenhuma plaquinha pequena E eu já tinha desistido Tipo Eu procurei a loja inteira Eu e meu namorado Olhamos a loja inteira E não tinha Aí eu pensei Eu falei Vou comprar um EVA E recorto E faço a plaquinha Não tinha EVA branco Procuramos Em tudo quanto era canto de EVA Não tinha EVA branco Do nada Eu olhei pro meu namorado E falei assim Ai eu queria tanto um EVA branco Apareceu um na minha frente Do tamanho que eu queria Branco Bonitinho Do nada Meu namorado tomou um susto né Aí eu peguei Toda feliz pulando Só titante Vocês vão ver aí no vídeo Aí eu fui procurar tesoura Gente Não achei tesoura Na loja inteira Do nada Eu entrei em um corredor Que não tinha nada a ver Com plaquinha E eu achei Eu queria estar filmando Na hora pra vocês Verem o grito que eu dei Deu uma grita Eu achei Aí eu tinha uma criancinha Com a mãe dela A menina se assustou Ficou olhando pra minha cara Coitada Não mas Gente Eu não sei O que eu tenho Eu tenho é sorte Porque eu encontrei O que eu tava precisando Era exatamente isso Gente Tô desacreditada Quem vai participar Do The Blogger Shows? Eu Oi gente De novo Agora eu estou com essa cara De cansada Porque eu realmente Estou cansada A gente Veio aqui no Carrefour Comprar umas Comidinhas E ver se a gente Acha algum Algum Alguma vítima Pra gente Gravar o vídeo Da prova do The Blogger Show E tá difícil Porque Quem a gente Acha e pede Pra participar A pessoa Fica com vergonha E não quer gravar E E é isso Eu tô muito cansada E a gente vai Pelo visto Tem que continuar amanhã Até mais Então é isso Meninas Esse foi o vlog De Dia de sorte Né Porque Eu tava com sorte Na Calunga Na Leroy Merlin Só no Carrefour Que nem tanto Assim O pessoal não queria participar Não queria gravar E é isso Esse foi o vlog Espero que vocês tenham gostado Eu acho que eu nunca tive Eu acho que eu nunca tinha Gravado o vlog antes Na verdade eu já gravei vários Mas eu não tinha postado ainda Não tinha postado nenhum Espero que vocês tenham gostado Se gostou pode dar um joinha pra mim Porque eu gosto Se inscrevam no meu canal Se tiver sugestão de vídeo Algum comentário Alguma reclamação Algum elogio Pode fazer aqui embaixo Nos comentários Porque eu agradeço bastante Porque é muito legal Ter um Um retorno Um Algo assim de vocês Eu vou gostar bastante Então é isso Um grande beijo Tchau Tchau